Um parafuso aparentemente inofensivo, mas suficiente para causar um estrago e dar um prejuízo para donos de veículos. Olha só o arranhão que ficou neste carro. Não foi só neste não. Outros cinco foram arranhados aqui na rua Independência, no setor Vila Moraes, em Goiânia. Uma pessoa passou aqui no local arranhando carros. Só que não foi nenhuma criança, nenhum moleque não. Foi uma pessoa já de idade. Um prejuízo grande para os proprietários destes veículos. No dia que ele fez a infelicidade estragar os carros aqui, no dia anterior também, ele passou da mesma forma, praticamente no mesmo horário. E também danificou outros carros que estavam estacionados aqui na mesma posição. As imagens mostram o homem caminhando tranquilamente na rua quando ele passa ao lado do carro e arranha a lataria. Neste outro vídeo é possível ver que o veículo que estava parado logo atrás também foi danificado. Este homem é dono de um dos carros que aparece nas imagens. Quando meus colegas foram passando a porta para ir ao almoço e viu o carro arranhado. Aí me chamou, aí eu fui lá e olhei. Como é que foi chegar aqui e ver que estava arranhado? Dá uma dor no coração, né? Carro novo, né? Este outro carro também a marca. Um arranhão de mais ou menos dois palmos e meio. Mas o suficiente para causar um prejuízo de, no mínimo, 600 reais. Uma revolta para quem trabalha dia e noite para comprar um carro como esse. O que mais impressou a idade dele é uma idade mais avançada, né? E a gente não esperava que poderia ser uma pessoa aleatória, ainda mais nessa idade. Falta só mais um filmagem para a gente montar todos os documentos, todas as filmagens para levar na delegacia para fazer o BO. O que você espera agora? Justiça, com certeza, o ressarcimento é do prejuízo.